A Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso realizou nesta terça-feira uma audiência pública para discutir a situação das ILPIs no estado do Rio, que são as instituições públicas, privadas ou filantrópicas que acolhem e cuidam de idosos com mais de 60 anos. De acordo com a representante do Ministério Público Estadual, em 2015 existiam 278 ILPIs no estado do Rio. Hoje já são 534. Segundo a promotora Cristiane Branquinho, o Rio tem hoje 16 milhões de idosos, mas de acordo com ela, apenas 11 municípios dispõem das instituições voltadas para o atendimento e acolhimento de pessoas nessa faixa etária. A promotora informou que o MP é responsável por fiscalizar esses espaços. De acordo com ela, há uma carência de vagas, de profissionais qualificados e recursos que garantam a dignidade da pessoa idosa. A gente tem um número reduzido de instituições públicas, mas a gente tem um número considerável de instituições privadas sem fins lucrativos. Elas ali exercem um serviço sócio-assistencial, mas muitas das vezes elas não têm o recurso necessário. Então é necessário, é imprescindível que o poder público auxilie essas instituições através de termos de parceria, para que essas instituições possam fornecer esse serviço de qualidade, garantindo a dignidade dessas pessoas idosas. A representante da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs informou que essas instituições foram adotadas no Brasil há 20 anos, antes chamadas de asilos. Ela disse que a população idosa do país ultrapassou 33 milhões de brasileiros, de acordo com o último censo do IBGE. Em 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para quase 15%. Segundo ela, é preciso que sejam criadas políticas públicas que garantam mais subsídios para as ILPIs. A gente precisa dar atenção à ILPI, com subsídios, com debate, com aliança, projetos, público-privado, enfim, a academia dentro da ILPI, as universidades presentes e também na criação de outros equipamentos, como centro-dia, centro de convivência, para que a ILPI consiga ser apenas ILPI, o que já é muito. A gente envelheceu, a gente vai envelhecer e vai envelhecer muito e para sempre. E a gente precisa entender que existem vários envelhecimentos. Se a gente quiser fazer alguma coisa rápida, o envelhecimento saudável e ativo, que a gente tem que brigar por ele desde que nasce, e o envelhecimento com patologias, com doenças, com questões, com necessidades maiores de cuidado, necessidades de cuidados mais complexos. Então a gente precisa de equipamentos para que toda a população envelhecida seja atendida na sua grande diversidade, inclusive no nível de cuidado. Esse cardiologista e geriatra, que também participou da audiência, alertou que os idosos estão vivendo cada vez mais e, com isso, vários tipos de patologias surgem com a chegada do envelhecimento. Edmilson Martins de Moraes citou alguns exemplos. A fragilização, a perda cognitiva e de funções fisiológicas e da autonomia. Idosos que muitas vezes dependem 24 horas de cuidados médicos. O perfil que estão chegando agora para a LPI são pacientes já presentes de hospital de crônica, não de LPI. Para você ter uma ideia, na instituição que eu sou interventor, gestor, nós tivemos esse ano, só esse ano, 106 pedidos de vaga. E, na realidade, são pacientes que não é para a LPI, mas sim para o hospital de crônico, porque eles estão muito mais debilitados. Já vem, não é aquele perfil que vem com défico cognitivo leve, com dependência 1. Já são pacientes com défico cognitivo, com quadro demencial já, moderado a grave, e dependência 2 e 3, que precisam de equipe multidisciplinar. Durante a audiência que teve a participação de representantes de associações de idosos, vereadores, assistentes sociais, entre outros profissionais, a diretora da Fundação Leão 13 apresentou um quadro da instituição que poucos conhecem. A Fundação Leão 13 tem uma trajetória de décadas de acolhimento institucional para a pessoa idosa. Hoje nós temos dois equipamentos, que é a instituição de acolhimento institucional na modalidade abrigo, CRS Campo Grande, Centro de Recuperação Social de Campo Grande, onde hoje a gente acolhe 51 idosos, nos graus 1, 2 e 3. Temos também a Vila Residencial de Idosos de Sepetiba, que é uma outra modalidade que se assemelha a uma casa lá. São 35 casas, em cada casa moram 2 idosos, são mais independentes e temos hoje uma média de 41 idosos na Vila. O presidente da comissão, deputado Munir Neto, elogiou o trabalho da Fundação e apresentou a construção do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa em Volta Redonda, com capacidade para 140 pessoas. Segundo ele, investimento de 20 milhões de reais por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O deputado disse que vai apresentar na Alerja projetos de lei que possam garantir recursos para todas as instituições que cuidam de idosos. Nós temos que melhorar a questão das LPIs no Estado do Rio de Janeiro. Existem poucas LPIs públicas, precisamos que o Estado e os municípios investam mais nessa questão das pessoas idosas que estão institucionalizadas e que ajude também as LPIs sérias filantrópicas. Esse é o nosso grande desejo, nós vamos trabalhar para isso. Que tenham mais LPIs públicas no nosso Estado e em vários municípios e também que são filantrópicas que sejam ajudadas pelo governo municipal, estadual e federal.